Oi, eu sou o Crechel. Hoje nós vamos falar sobre DHCP. DHCP é o Dynamic Host Configuration Protocol. Protocolo de configuração dinâmica de host. O que quer dizer isso? A gente viu no episódio anterior a atribuição do IP, da máscara, enfim, das configurações de rede de uma estação. E nós, no episódio anterior, fizemos essa configuração de maneira manual ou estática. O que nós vamos fazer aqui é ver como é que as coisas funcionam quando a gente, numa determinada estação, diz para que se obtenha IP automaticamente. Automaticamente. Então, se na minha estação eu configurei lá, obter IP automaticamente, é esse processo que a gente vai descrever. Quando alguém é perguntado, olha, se eu coloquei para obter IP automaticamente, quem é que atribui IP à minha estação? Muitos administradores têm o mau hábito de responder, ah, quem atribui isso é o servidor DHCP. Não é assim. Vamos ver como é que funciona? Quando a gente atribui lá, escreve lá nas configurações do nosso sistema, obter IP automaticamente, o que a gente está dizendo com isso? A gente está dizendo que os programas que rodam aqui, nessa estação, são eles quem vão fazer a atribuição das configurações de rede dessa estação. Mas, de onde esse programa vai tirar as informações? Ele vai tirar as informações de alguma máquina na rede que diga quais devam ser essas informações. Então, quando a gente põe atribuir IP automaticamente, o programa que é executado, que roda aqui nessa estação, ele faz uma requisição DHCP. O que é essa requisição DHCP? Ele grita para a rede, ei, existe aí algum servidor capaz de me dar as configurações de rede? Se existir, nesse exemplo eu coloquei aqui um pequeno roteador e estou imaginando que nele exista um servidor DHCP, que é um programa feito exclusivamente para fornecer configurações de rede através desse protocolo DHCP. Então, quando a estação faz a requisição dizendo, oh, tem algum servidor de rede aí que pode me dar a configuração? Aquele servidor ouve essa requisição e devolve uma resposta. O que vai ter nessa resposta? Fundamentalmente nessa resposta vai ter, olha, você deve usar tal IP, você deve usar tal máscara de rede, você deve configurar tal gateway e você deve usar tal servidor DNS. Ou seja, o servidor DHCP fornece informações de configuração, IP da rede, máscara da rede, gateway da rede, DNS da rede. Quem efetivamente atribui isso é um programa que é executado nessa estação, chamado cliente DHCP, porque ele é um cliente desse mesmo protocolo DHCP. Dessa forma, esse programa passa então a atribuir os valores de IP, máscara, gateway e DNS para essa estação. Se tudo estiver funcionando 100%, essa estação já consegue acessar uma rede externa, a internet, por aí vai, sem qualquer problema. Existe aí, porém, uma pequena vulnerabilidade ou uma boa vulnerabilidade de rede, que é a seguinte. E se existir, nesta mesma rede, um outro servidor DHCP colocado ali ou com má intenção ou por engano? O que pode acontecer é que quando essa estação faz a requisição DHCP, quem responde não é o servidor válido da rede, mas o outro servidor que foi colocado lá por engano. E aí essa estação pode então receber essas informações, configurar a sua rede baseada num servidor que não é aquele que foi feito pelo administrador, e pode ser que ela não consiga acessar a rede. Ou, maliciosamente, alguém pode ter colocado um servidor DHCP para fajutar, para ficar no meio do caminho entre as comunicações. Então, o servidor DHCP, o protocolo DHCP é bem básico e muito importante para a segurança de rede. Recapitulando, o servidor DHCP, estação, faz uma requisição para a rede, usando um protocolo chamado Ethernet, que a gente vai ver num outro episódio, e faz a requisição. Ei, tem alguém para me dar um IP? O servidor DHCP responde com as informações de rede que devem ser configuradas. O cliente aqui, então, configura, e essa estação tem os seus dispositivos de rede configurados. Ok? Qualquer informação, qualquer dúvida, você já sabe onde é que tem que ir, não sabe? Não sabe ainda? Então, eu vou te dizer. Você tem que ir, e pode ir, acessar o site. www.cretion.com.br Vários vídeos sobre rede, sobre segurança. Espero você num próximo episódio. Tchau.